Irmãos, estamos no nosso dia de abençoamento das crianças, na arte do pai 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 do pai, sempre que é o dia de nós, dicção de fora, desde o dia, guia da nossa mãe e ao povo da sua perfeita. Luciano Alvide e ao seu autor, É Deus que lutou no cruz, desprezada da sua ilumínia e está sentada na lei do trono de Deus. Pensei em que Deus que lutou contra si, dá-me dar responsabilidade da parte dos pecadores, mas não nos deixaste perder o sangue. Porém, Deus que lutou contra si, dá-me dar responsabilidade da sua ilumínia e está sentada na lei do trono de Deus.